Oh, oh, migue, oh, miga, te manda papaca Ai, ai, ai Oh, migue, oh, miga, te manda papaca Ai, ai, ai Oh, migue, oh, miga, te manda papaca Ai, ai, ai Oh, migue, oh, miga, te manda papaca Ai, ai, ai A visão repetiu-me, Dona Flá Com o portão marquerava, miga, tada Tínhamos tudo pra dar certo, lulu Não sabes como eu subri Tava manuana seta, eita Andava torna cometa Mamá visava mim, mamá de aflava E a filh do homem se cavali na Tuami puta matava Hoje foi poquei montanha Mangata deseja um ano Que la foi Deus te livrar Tuami puta matava Hoje foi poquei montanha Mangata deseja um ano Que la foi só Deus te livrar Nunca vale nada Nunca vale pena Gostei me de certeza Porque enha alma gemió Nunca vale nada Nunca vale pena Nunca vale pena Nunca me de certeza Porque enha alma gemió Mas um beso Buflama miara Bua amiga, bua amor, bua amante E sepa vrai E sepa vrai E sepa買é E sepaindet E sepa vier E sepaía Bua9 E sepa knot Te lover E sepa Boca vale nada, não boca vale pena Não se me tem certeza, porque minha arma é gêmea Afinal o papi, enti dozo Afinal o papi, perdeu tudo Afinal o papi, manipulou, manipulou Afinal o papi, enti dozo Afinal o papi, perdeu tudo Afinal o papi, manipulou, manipulou Boca vale nada, não boca vale pena Não se me tem certeza, porque minha arma é gêmea Boca vale nada, não boca vale nada Boca vale nada, não boca vale pena Eu quero te amar Baby, deixa-me ser o homem, eu sei como fazer Você sabe que eu sei como fazer Para fazer suer o corpo Eu quero te amar Baby, cuidado de mim, você sabe como fazer Mas, esse noite, não tem de comentários Você conhece seu nome, eu vou começar tudo Docemente, como assim, você conhece todos meus movimentos Tudo isso, mas essa vez será diferente Quando me derrubar Testo é pelo dinheiro Eu sei o amigual E para a vida, eu sou o chocolate Dodo, não tem dodo Dodo, não tem dodo Dodo, não tem dodo Oh, baby, j'aime la façon dont tu me fais confiance Avec moi, t'as aucune méfiance Mais cette fois, t'aurais dû Oh, baby, j'vais faire ce que personne ne t'a jamais fait, là Dans chacune de mes mains, j'vais prendre tes cheveux J'veux vénérer ton corps, c'est toi, ma Shiva Des années qu'on est ensemble Mais à chaque fois qu'on se touche, on va se choquer J'connais bien ma femme, elle aime le chocolat Et pour la vie, c'est moi, ton chocolat Dodo, ce soir, pas de dodo 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 Dodo, c'est moi, ton chocolat Dodo, c'est moi, ton chocolat Imagina tu en cima Nos deux, c'est moi, ton chocolat Nos deux, c'est moi, ton chocolat C'est moi, ton chocolat C'est moi, ton chocolat C'est moi, ton chocolat C'est que moi, ton chocolat Se vai, 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 vai Não dá pra ver o clima, bebe Sério mesmo que tenho que te ligar mais Liga só por cima, bebe Só quero tirar algumas dúvidas Eu não aguento tu sub e baixe Vai matar a vida, caixa Tu barulho no meu é algo muito nice Vai lembrar o cuyo e o da bolarina Só por ti, vai, vai Comigo até o sol ralhar Então é só por ti, vai Comigo até o sol ralhar Não dá pra ver o clima, bebe Imagina tu em cima, bebe Nosos dois é praia, praia Nossos dois é praia, praia Que, 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 que De la tia Me dá só guarda de onde é a tia Mesha, mesha, mesha devagarinha Pago está sobre tu tolla e tia Me dá só guarda de onde é a tia Mesha, mesha, mesha devagarinha Pago está sobre tu tolla e tia Então é só por ti, vai Comigo até o sol ralhar Então é só por ti, vai Comigo até o sol ralhar Comigo até o sol ralhar Imagina tu em cima, bebe Nosos dois é praia, praia Que, que, que Nosos dois é praia, praia Que, que, que Vai com calma, bebe Você não pode te cuja assim Vai com calma, bebe Pode te cuja assim, na não No caso eu viro grima Baby Imagina tu em cima Imagina tu em cima Nosos dois é praia, praia Baby, praia, praia, praia Nosos dois é praia, praia Baby, praia, praia, praia E aí Vamos monta, vamos monta Ai, ai, ai Vamos monta, vamos monta Vamos monta E Nunca pude jogar E que vou jogar Nunca sabe viver se eu vou Nunca pude viver se eu vou Vou quitar da minha vida cor Quitar da minha vida brilhou Beleza de meus dias Já prometeu, mãe Mão tá coitando esse poder E todo amor vou merecer Vamos em uma boca e dóna a ti E o coração Vez nunca terá de ninguém Pode estragar o que eu não sei Cause I got Tell them that I got I got love for you Bad love for you Bad love for you Bad love for you It's alright Bad love for you 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém. 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 Descalço. Eu, eu, eu chorei. Dizem que o homem não chora, mas chorei. Dizem que o homem não chora, mas chorei. És a única mulher que eu amei. Tu sabes a minha bênção, mas eu amei. Descalço. Notas de maquiagem. Amém. Amém. Tu estás num caminho para o futuro a brilhar. Por mais que eu vais chorar, preciso me valorizar. Doi-me saber que foste o motivo dos meus sorrisos causando outras lágrimas. Quero dizer que já não há mais tempo para perdas de tempo. Eu, 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 eu perdi a minha bênção. Leó-mei, eu, 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 eu e o Ceará. Se cai eu com a lágrimas no'dor. Que a minha alma a te atas de-á afas. Se cai eu com a lágrimas no'dor. Se cai eu com a lágrimas no'dor. Se Caminha 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 Me levaste até a conta Tu me aiutas, o coda Ejeste de prezentes E prezentes sempre estafa A minha voz é prazeria Mure a uiana caucumbi Sabe a minha voz é prazeria E não Ai o uã Eu duru saber Que a minha alegria Gostavam lágrimas De outras pessoas Ai 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 Tens que saber Que já não há mais tempo Para perder tempo Ah, mamãe de mim Não há mais tempo A minha voz é prazeria A minha voz é prazeria Mure a mão Se diz, não há mais tempo Não há mais tempo Não há mais tempo A minha voz é prazeria Tá caminhando, tá caminhando, tá caminhando Tá caminhando, tá caminhando, tá caminhando Eu não sou a moça que eu queria ser, também quero né Nunca acordar sozinha ao amanhecer, levantar o meu papel Eu sinto o jeito e deixo sem chão, nem tem como fugir E quando eu paro e eu penso, lembro do cheiro da pele Beleza de mil manos e todos molhos, tá já carrega sozinho, carrega sozinho Teu jeito me mata, você que me estrada, nunca vou te deixar Teu beijo tem mele, teu jeito me mata, você que me estrada, nunca vou te deixar Teu beijo tem mele, você me pica, pica, pica Beleza de mil manos e todos molhos, tá já carrega sozinho, carrega sozinho O seu tem mele, tem mele, tem mele, tem mele Teu jeito me mata, você que me estrada, nunca vou te deixar Nunca vou te deixar, teu beijo tem mele Teu beijo tem mele, seu jeito me mata, você que me estrada, nunca vou te deixar Teu beijo tem mele, seu jeito me mata, você que me estrada, nunca vou te deixar Nunca vou te deixar, teu beijo tem mele Não mele, não mele, não mele, não mele, não mele, não mele Não mele, não mele, não mele, não mele, não mele, não mele Achava-se o dono do mundo, que tinha e pegava tudo Armava-se o rei, arrancava mulheres Dinheiro não lhe foi problema, esbanjava como quisere Me puse sincero, ele humillava, ria na cara Quando percebia que alguém brigava com a dama Ele aproveitava, ia meter filha Mas agora feitiço virou contra mesmo feiticeiro Não queria falar mal, calma já tá tatuado Por isso tá aí, tá aí Gostava tanto, olha pra ele, virou gornô Ele virou gornô Tá aí, tá aí Era parecido, tá perfeito, virou gornô Ele virou gornô Dizia que não tinha carro na via, não tinha nada Espalhava dinheiro na cara de nanas e batava É bem sabido, fiquem sem me arminho, não conhece amendoim Olha aí o karma, e enxergou nas calmas Chegou outro player, lhe deu cabeçada Não fisicamente levou a sua amada Isso na cabeça nunca lhe pensava Pensou que era sonho, não acreditava Chegou outro player, lhe deu cabeçada Não fisicamente levou a sua amada Isso na cabeça nunca lhe pensava Pensou que era sonho, não acreditava Tá aí, tá aí Gostava tanto, olha pra ele, virou gornô Ele virou gornô Tá aí, tá aí Era parecido, tá perfeito, virou gornô Ele virou gornô Por isso tá aí, tá aí Gostava tanto, olha pra ele, virou gornô Ele virou gornô Ele virou gornô Tu tá aí, tu tá aí Era parecido, tá perfeito, virou gornô Ele virou gornô Ele virou gornô Ele virou gornô Quando me amole, não te falo amor, tenho saudades de porquê Amor, saí com essas amigas, esqueci de te falar Não posso te atender, estou ocupada, amor Tens que verá, amor Ela era muito chata, agora está calada Não fala nada, agora só te olha Acaba aí Quando ele não mude mano, quando ele não ladra mano Sobreleva tua mulher pra passear, tudo isso não sei Quando ele não mude mano, quando ele não ladra mano Sobreleva tua mulher pra passear, tudo isso não sei Tá virando filha da Eva, aguenta torneira num beco mais Eu sou vivo coisas doces Tá virando filha da Eva, aguenta um stick que não passa mais Eu não posso subir chapa Aprende outra vida lá fora, só não sabe como te jogar fora Alguma coisa funcionar, mas eu não cao aí Ela era muito chata, agora está calada Não fala nada, agora só te olha Eu não sei Quando ele não morde em mano, quando ele não ladra em mano Sobreleva a tua mulher pra passear, o do resto não sei Tá virando filha da Eva, com essa torneira não bebe mais Tá virando filha da Eva, tem um stick que não basta mais Quando ele não morde em mano, quando ele não ladra em mano Sobreleva a tua mulher pra passear, o do resto não sei Quando ele não morde em mano, quando ele não ladra em mano Sobreleva a tua mulher pra passear, o do resto não sei Ela disse, mãe, se eu te der meu coração Será que não vais brincar comigo? Não vais brincar comigo Já sou adulta, não tenho mais idade Idade pra brincar, te namorar à toa Se for pra diversão, então dá-me à volta Se for pra diversão, vai procurar outra Eu disse, haja calma, nossa linda Só tô aqui pra ter amor E juntar cada pedaço quebrado do teu coração E acreditar que eu vou fazer bonito Ela disse, homens quando querem algo falam tudo Usam tudo até te iludir Vossos filhos do Adão têm mil e uma forma de enganar e seduzir Querem dizer vida dupla Querem dizer mãe de dupla São confusos e não sabem que querem Eu não tô pra brincadeira Só quero coisa séria Se não for da minha volta Eu disse, haja calma, nossa linda Só tô aqui pra ter amor E juntar cada pedaço quebrado do teu coração E acreditar que eu vou fazer bonito Passa, bem bonito Passa, bem bonito Passa, bem bonito Vem e bonito, passa Vem e bonito, passa Te das olhos sobre nós Baby, vou fazer bonito Baby, vou fazer bonito Te das olhos sobre nós Eu vou fazer bonito, passa Vem e bonito, passa Vem e bonito, passa Te das olhos sobre nós Oh, 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 oh Já eu sonhei Agora eu sei que muitas vezes eu falhei Meti coisas que até hoje não dai Sempre te deixei na mão Me forte o teu coração Hoje eu peço perdão Deixa tudo para trás Vamos fazer tudo de novo Eu não quero te perder Meu destino é com você És a mulher da minha vida Minha diva querida Deixa tudo para trás Vamos fazer tudo de novo Eu não quero te perder Meu destino é com você És a mulher da minha vida Minha diva querida Eu não sei se acredito Eu não sei se ainda confio Não sei se para nós o regresso é tardio Quando morre a confiança A relação já sucumbiu E se ela ainda se está pela ponta de um fio Não sou como um brinquedo que compras na rua Nem sirvo para elevar o teu ego Não sou grua Eu sou propriedade minha Não sou tua Eu sou a mulher da minha vida Não da tua Quero poder permitir viver o que estou a sentir Quero te ver Falar Poder te ouvir Quero te amar e ser amado Enquanto eu insistir Deixa tudo para trás Vamos fazer tudo de novo Eu não quero te perder Meu destino é com você Eu sou a mulher da minha vida Minha vida querida Deixa tudo para trás Vamos fazer tudo de novo Eu não quero te perder Meu destino é com você Eu sou a mulher da minha vida Minha vida querida Eu sei que te magoaram Te decepcionaram Várias vezes confiaste E só te deixaram na mão Mas eu vim como um bom samaritano Com um único plano Devolver no teu rosto o sorriso Que o passado roubou As feridas do teu coração Eu quero curar Transformar teu filme de terror Em contos de fada De dar amor que sobra De dar amor que sobra Eu não tenho asas As a acreditar Sou o anjo que pediste Sou o anjo que pediste Fui enviado para te salvar Da solida Sou o anjo que pediste Sou o anjo que pediste Nesse deserto Quero plantar a flor da felicidade Deixa-te mostrar Que ainda existem pessoas Que amam de verdade Vou derramar uma chuva De amor no teu coração E quebrar com a maldição De toda a tua relação Acabada em decepção Eu quero transformar O teu inferno em paraíso A tristeza será Uma gota no meio de um oceano As feridas do teu coração Eu quero curar Transformar teu filme de terror Em contos de fada De dar amor que sobra De dar amor que sobra Eu não tenho asas Mas acredita Sou o anjo que pediste Sou o anjo que pediste Foi enviado para te salvar Da solida Sou o anjo que pediste Sou o anjo que pediste Olhe nos meus olhos E verás que o teu destino é comigo Eu sou a resposta De todas as tuas orações Eu não consigo ficar longe de ti amor Eu não consigo mais querer outro amor Eu não consigo mais querer outra pessoa Eu não consigo mais gostar de outra pessoa Meu coração, amor, só bate por ti A alma só vibra por ti Me qual é qual é tem poeça De mais como é que fizeste? Quando te vejo Só penso nos beijos Já está garantida Felicitada ao teu lado Oh, amo no mundo, love 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 Nosso amor é bem puro Verdadeiro e sincero Nosso amor é coisa séria Oh, meu comparsa Não sei muito te amarei Mas eu sei que eu te amo Não vivemos outras vidas Nós vivemos nós Meu coração, amor, só bate por ti A alma só vibra por ti Me fala qual é tipo esse Tem uma comba que fizeste E quando te vejo Só penso nos beijos Já está garantida Felicitada ao teu lado Oh, amo no mundo, love 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 Amor é tão muito, tá, tá, tá Amor é tão muito, tá, tá, tá Deixa eu ser sincera Isso não vai prestar Esse fogo de palha Juro nunca quis Falta-me talento pra ser infeliz Porque o que procuras está debaixo do teu nariz Vai ser chato Ficar à tua espera A contar as estrelas Esperando um telefonema Da zero, da seis e meia Dói, como dói Esperando na janela Dói, como dói Não sou eu que vou fazer A outra a sofrer Só por capricho Então, um simples prazer Então leva Essas flores pra ela E diz a ela Que é a mulher mais bela Diz a ela que é a mais bela Assim não há mágoas nem há sequelas Mostra o quanto amas Ela Assim não há mágoas nem há sequelas Só ligas quando estás sem porto Esse teu amar Já não faz bem os nossos corpos Embriagados por essa paixão incerta Mas hoje eu digo que isso não vale a pena Não sou eu que vou fazer A outra a sofrer Só por capricho Então, um simples prazer Então leva Essas flores pra ela E diz a ela Que é a mulher mais bela Diz a ela que é a 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 mais bela E diz a ela que há mais bela Querem ver o nosso fim, querem ver o nosso amor no molho Lágrimas não caem no rosto de quem sabe amar Nos olhos de quem sabe cuidar No peito de quem sabe dá valor Dá valor Eu sei que estamos de costas viradas E nossos lençóis já não cobrem nada Nos trago nada Nos trago nada Também sei que já contaste a fulano Podes crer que tudo isso é fachada Nos trago nada Nos trago nada Quando te aceitei Jurei de fazer-te rei Quando te aceitei Jurei de fazer-te rei Sou tua miúda, tua namorada Sou tua mulher, amante, tua amada Juntos nessa estrada Tu me deixas calma Tu me deixas calma Eu sei que estamos de costas viradas E nossos lençóis já não cobrem nada Nos trago nada Nos trago nada Também sei que já contaste a fulano Podes crer que tudo isso é fachada Nos trago nada Ei, nos trago nada Quando te aceitei Quando te aceitei Ei, jurei de fazer-te rei Quando te aceitei Jurei de fazer-te rei Nos trago nada Nos trago nada Ai, baby, baby Tá tudo bem Sei que tu me invitas e consiga mais do que eu Mas no fundo sabes muito bem que é seu o teu papel Sabes que eu quero muito poder molhar o pincel 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 Eu só sei que ultimamente tu tens-me descontrolado Ocupas a minha mente sem eu ter autorizado Se não fosse a timidez eu já tinha-te confessado É perca de tempo Nós não estarmos lado a lado Eu quero Ser o melhor amigo do teu ponto G Posso te tocar até tu ficas a tremer Foco no prazer porque eu quero te ver Eu vou te ensinar o que eles não sabem fazer Eu vou te ensinar o que eles não sabem fazer Eu vou te ensinar o meu coração Pare, pare Pare, pare Se não para e dá conta então despara Então despara Ninguém não sei que te dá toda churra Eu vou te ensinar o que eu tenho Minha, tenho Esse é o teu papel Esse é o teu papel Ai como é bom Tão bom Te ter Vou te tocar E dar prazer Desligo o teu telefone Hoje eu fico no comando Te fazer dizão, meu amor Minha mão firme no teu rap Não era suposto, mas encaixas tão bem Eu faço o plano e sem entender eu não sei Eu penso em dia até quando não tô bem Tento esquecer, mas basta ver a tua história lá no Insta, pensa Eu fico em choque porque eu amo o teu dress Por que é que tinhas de ser assim tão fresh Com o bem Eu tenho o meu coração Pare, pare Pare, pare Se não para e dá conta então despara Então despara Que é que não sei o teu negócio que eu tenho Tenho o meu negócio que eu tenho Tenho o meu negócio que eu tenho É seu teu papel É seu teu papel Se não me pão com bebida, bebê Porque se aquecer vai saber como é Melhor parar de me olhar Parar de tocar o meu buddy de forma crazy A minha atenção já não quer obedecer Se tu fizeres mais vou acabar por ceder Aqui também tem boa de gente Vá lá tenta ver Porque se não é seu e vão saber Ela foi meu louco 24 horas só da doce Queres me morder mas eu não posso Só pra um moço Isso será calaboço Cala-te não posso Tira a tua mão do meu pescoço Gasta-te, gasta-te a desse esforço Porque lá no fundo eu me quero neném Hoje eu serei minha refém Eu quero usar a minha língua profunda Te dar arrepios também O teu tá a rachar sabe bem Eu já nem sei mais se sou quem O teu corpo obedece o caminho das curvas Eu sei que isso não acaba bem Oh, bem E eu tô sem palavra É porque eu não tava ready Pra aguentar a pressão que tu tá azada Eu sou baby ou mamãe Fatigado de tudo Sei se quer pensar bem no amanhã Digues é natural, baby Tipo tirar o make-up Caso me intimida, baby É melhor eu passar Fica calma Não me toca desse jeito Até onde eu saio não Faz cortar as calças a idade Chega a vana Tem cuidado com o meu piso Loura ou Piana Sinto o cheiro de perfume Que a bacalha Quanto mais me conste É mais aquece o clima Tudo bem me conseguiste Fica em cima Eu tô rindo de organizar Minha roupa Eu afundo me quero neném Hoje eu serei minha refém Eu quero usar a minha língua profunda Te dar arrepios também O meu da rachada sabe bem Eu já nem sei mais se sou quem Seu corpo obedece o caminho das curvas Eu sei que isso não acaba bem Oh bem Meu bem Tu preferiste ouvir conselhos de fora Satanás te ajuda a pecar Depois te abandona Olhar pra ti agora Perdeste o teu brilho Percebeste agora Porque já não estás comigo Mas me deixa te perguntar O que fez você voltar? Não há chance de recuperar Vou deixar-te doer Agora chama Quem disse pra me deixar Chama que sem mim tua vida vai andar Só quero lhes rir Só quero lhes rir Chama Quem disse pra me deixar Chama que sem mim tua vida vai andar Só quero lhes rir Só quero lhes rir Quem cuidou melhor do que eu Ninguém abraçou depois que comeu Ninguém jurava ou se declara Quem te levou o caminho da manhã E já que sentiste falta Traje lá de um poder de equivocar Não há chance de recuperar Não há chance de recuperar Não há chance de recuperar Aplaudir Ver essa tua vida nunca progredir Agora chama Quem disse pra me deixar Chama Que sem mim tua vida vai andar Só quero lhes rir Só quero lhes rir Chama Quem disse pra me deixar Chama Que sem mim tua vida vai andar Só quero lhes rir Só quero lhes rir Não tenho palavras Não, não tenho palavras Nem gestos que te possam dizer Vou te fazer entender O quanto vezes fazer Não existe nada em ti que possa ver igual Meu lugar favorito é nos teus braços E jamais nem dá Na minha história de amor És o meu ponto final Eu te aposto tudo Todo mundo Só quero te ver Me cabe se valer Me ligue por lugar Porque te conversar E volta viajando Sem tomar salmão Cabo de vida Porque te conversar E volta viajando Nem tem pra ouvir dizer Que nada é por acaso Não sou não Baby, não tem prazo Dá-me só Só mais um bocado Desses amor Eu nem queria dizer Que pode te fazer sorrir Mas sou eu É que te faço feliz Tu és meu Por isso eu canto só pra ti Não existe nada em ti Que possa ver igual Meu lugar favorito é nos teus braços E demais É minha história de amor É o meu ponto final Eu te aposto tudo Todo mundo Só quero te ver E volta viajando E volta viajando E volta viajando Sem tomar salmão Cabo de vida Porque te conversar E volta viajando 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 Eu vou me ensinar Eu vou me ensinar Eu vou te rir de uma vez se tu vais ficar Eu ando passada com esse bem e vai Todo santo dia tenho que chorar Isso tá uma água Vou desabafar Eu já sei bem o que vais falar Tu vai repontar mais a estupidez Teus amigos não podem falar Nem podem mandar no que é nosso bem E se tu não queres conversar Eu vou me fartar, juro já avisei Sou muito mulher pra respeitar No meu nosprezar e tu sabes bem Já nem sei mais como é o teu tocar Ouve a minha voz e olha bem se tu a brincar Se o coração trata de ter paz não voltar Então amor fica assim Eu vou sofrer enfim Deita a mão baby Só me arrependi porque confio em ti Hoje eu pago o preço viver assim Não aguento o isolamento assim Cada dia passa eu sempre assim Devo a parar de gostar de ti Às vezes que ser forte é fácil Ser duro e ágil Tanto acabou de mim O tempo não vai apagar o que nós já vivemos baby É preciso entender eu e tu somos um outra dimensão Não há nada mais puro mais lindo na vida que amor verdadeiro Ouve o teu porto seguro Sim Já nem sei mais como é o teu tocar Ouve a minha voz e olha bem se tu a brincar Se o coração está a dizer paz não vou cair Então amor fica assim, eu vou sofrer enfim Toda relação passa por fases, o importante é renovar as energias É culpa de ambos quando se chega a um impasse Não importa qual dos dois é que dirigir E sim o tempo amadurece, mas também causa desgaste Então é preciso haver equilíbrio para mantermos o contraste O importante é ouvir para perceber, não para responder Tenho boito de boca, mas sou todo o vírus, quero te entender Não quero presentes, quero a tua presença Não quero que te tornaste, quero a tua essência Não sou tua companheira, sinto a companhia Tua carreira deixou limitada a companhia Desses lençóis vai sumindo o teu cheiro Tinhas mais tempo para mim quando tinhas menos dinheiro Eu não te reconheço amor, pergunto se sim temos Telefona, tens ligado, tua cabeça está na lua Quando foi a última vez que me viste no ar No ar Se eu reclamo é porque me importo Não te procuro no outro corpo Não me deixes por garantida Vê se também tu és de volta na tua vida Abre o olho Não me deixes à vontade Sem te ter aqui Abre o olho Será que não vês que estás a lamentar-me de mim? Depois da tempestade, o arco-íris me traí da cor do pecado Ouvi o teu verso e dei-me em conta do recado Dispo-me do orgulho e vês-te coberta de razão Mas foram as tuas ações a causa dessa reação Lá fora gritam por mim, cá dentro gritaste comigo Nossa cama vira um ring, eu não durmo com inimigo Por isso estou na street, estou no hustle, estou na via Na rua tenho plateia, estou em casa nem movias Se tens me visto menos é porque tenho feito mais Se a vida é uma festa eu estou a lutar por festivais Eu não faço isso por mim, é o melhor não sou por mim Mas se deixar para trás isso nunca passou por mim Esses holofotes não substituem o brilho dos teus olhos Reclamas que ando frio, deitas leira dos teus olhos Objetivos fáceis, sucumbem momentos difíceis Mas pessoas fortes duram mais que tempos difíceis Abre o olho Não me deixes à vontade Não me deixes de ouvir Não me deixes de ouvir Obre o olho Será que não vejo Será que não vejo Senter Obre o olho Não me deixes à vontade Sem te것ar Não me deixes de ouvir Oh, 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 oh Eu só fiz a saudade, mas eu vou acabar com o que eu disse Bem, tudo bem? Eu sou mais simples, por favor Quem sou eu? Quantos homens, por favor Eu voltei pra partir Doeu aqui, mas enfim Faço a dor que sentia Mais uma noite sem ti Estou aqui, não morri Me blindei, mas o coração continua frágil Eu, eu fui parar em gotas Me perdi em chutes Fosse tão fria Por que tão fria? Alô, 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 alô Alô, alô Se estás aí, não tem liga só Alô, alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô, alô Maldito orgulho Me fez provar um pouco do meu veneno Maldito orgulho No mais de angustiante orgulho Alô, alô, alô Alô, alô Alô, alô Se estás aí, não tem liga só Alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô, alô 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 Rosas perderam valor Diante da tua flor Eu sou tão frágil, eu já dei minha segura Oh mãe, não ligas de me vires a chorar É pequeno meu coração Para o tamanho mulherão Se Deus sabe o que passamos Para celebrar esta união Levanta o teu vestido e deixa-me aproximar Deixa-te abraçar Eu quero te tocar Libera-te aos teus pais e ao criador desta vida Eu quero me entregar Para sempre te amar Oh minha vida, por favor, vai com calma Eu quero te amar Cuia-te vai dar Sai-te exagerar Perante a Deus, eu juro, nunca te deixai Se pra cuia-ne assim Nunca vou largar Queria te levar pra lua Mas dela tenho ciúmes Então vou te mostrar que o sol É meu comandante, meu navio Queria te oferecer a flor Que desse o mais raro por favor Dá passadas até formar Te lasco de uma no chão Levanta o teu vestido e deixa-me aproximar Deixa-te abraçar Eu quero tudo Libera-te aos teus pais e ao criador desta vida Eu quero me entregar Para sempre te amar Oh minha vida, por favor, vai com calma Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Perante a Deus, eu juro, nunca te deixai Se pra cuia-ne assim Nunca vou largar As vezes eu te amo As vezes eu te odeio As vezes sinto falta As vezes nem me lembro de ti As vezes vejo tua foto Só pra matar a saudade Ligo do número privado Só pra ouvir tua voz As vezes esqueço tudo que você me fez Perdoa-te com a traição Só quero voltar pra ti As vezes sinto tanta, tanta raiva aqui Nem quero mais olhar pra ti No meu coração tem luta Muhammad Ali contra Mike Tyson Ou Yuri Boyka contra Vandame Quem ganha aí Meu coração tá assim Comando contra Rambo Bruce Lee contra Jack Lee Quem ganha aí Meu coração tá assim Numa luta forte 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 Entre o meu orgulho E o meu amor Passei tanto tempo por o passado Que esqueci viver Você me trouxe de volta Pra viver Amor é um mistério que o homem nunca vai entender Esse é o poder do amor Por isso que eu faço com amor Comprei um quadro do picasso pra te oferecer amor Levei te aparecer Luta forte Luta forte Desabrazado Luta forte 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Um abraço não relaxa, um beijo não mexia Um olhar sem esperança, sem o que fazer Presença sem presença, tantos amores sem prazer Mas eu sei, que o coração às vezes erra O amor às vezes falha, também sei Que a lua hoje pode não nascer Não quer dizer que ela deixou desistir Oh, a lua hoje pode não nascer Não quer dizer que ela deixou desistir Vamos dar vida ao nosso amor 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 E é neste drama fase Mas nada tem valor Tengo a fim para lutar Conversas sensador Choram as nossas frases Criadas com amor É duro esta fase Mas eu sei, que o coração às vezes erra O amor às vezes falha, também sei Que a lua hoje pode não nascer Não quer dizer que ela deixou desistir Oh, a lua hoje pode não nascer Não quer dizer que ela deixou desistir Vamos dar vida ao nosso amor Como Deus Sou rico de amor Mas Deus permitiu que testasse a minha fé Vou mostrar que eu Fosse um bem bem alto Pra fingir o cúmulo do teu coração A lua hoje pode não nascer Não quer dizer que ela deixou desistir A lua hoje pode não nascer Não quer dizer que ela deixou desistir Vamos dar vida ao nosso amor Queria te contar Mas pra que te contar Que só posso mostrar Que eu não quero falar Não quero aproveitar Que a silêncio me dá O escuro lunar Definitivamente eu estou a ficar louco É difícil de controlar Meu corpo te quer abrigar Baby, será que não vês que eu estou a ficar louco? Diz-me o que fizeste E como conseguiste Bro, eu te prometo Dar o meu melhor Para ser infinito Preparei um banquete a rigor Estou na cama com uma de licor Com o Rob e a luz apagada Espero pela tua chegada Tu és trevo de quatro folhas É chuva no deserto És o conto perfeito Mais Mais Tu me deixas cada vez mais louco Tudo que eu faço é boy Eu te amo Baby, definitivamente eu estou a ficar louco Você é você Meu corpo só quer você Será que não vês que eu estou a ficar louco? Tu é o mesmo que fizeste E como conseguiste Oh, não Oh, oh, oh Eu te prometo Eu te prometo Dar o meu melhor Dar o meu melhor Para ser infinito Oh, 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 oh Eu te prometo Eu te prometo Eu te prometo Dar o meu melhor Eu te prometo Dar o meu melhor Para ser infinito Dar o meu melhor Para ser infinito Dizem que planos feitos Marei a ver tu me vai E que algumas pessoas no mundo Estão sozinhas Tu não podes ir me abandonar Amor Se você for embora Todo mundo vai se rir de mim Todo mundo vai me falar mal Todos eles vão me apontar dedo Todos eles vão me chamar novos Ah, 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 ah É mágico Quando estamos só nos dois Ah, ah, ah És o máximo Igual a ti, sou você Quando me tocas Emociona Me faz seu bisco E adoro Quando dizes Coisas do fundo Eu já avisei a todo mundo Que sem você não vivo Eu já assumi a todo mundo Que sem você não vivo Não vivo Te amo, amor Te amo, amor É estranho que o coração Mesmo gostou mais de ti Então nunca vou aprender A viver sem você Se você for embora Eu vou atrás de ti Porque a minha vida já nem me ama A minha vida agora é tua Ah, ah Eu pertenço a ti Eu sou todo teu Eu sou teu panku Te amo com todas as cores Ah, ah, ah É mágico Quando estamos só nos dois Ah, ah, ah És o máximo Igual a ti, sou você Quando me tocas Emociona Me faz seu bisco E adoro Quando dizes Coisas do fundo Pra mim Eu já avisei a todo mundo Que sem você não vivo Eu já assumi a todo mundo Que sem você não vivo Eu já assumi a todo mundo Que sem você não vivo Não vivo Não te autorizei Me cuia assim Yeah, yeah Tás exagerado Amor Já não tô a aguentar Yeah, yeah Das-me banho De palavras lindas Sou estúpidamente Tua fã Amor É muito amor Pra um coração Só Yeah Me ensinaste Que o amor Me deve ser Ah, ah Então vou te amar Sem limites Uh, yeah Amor, tu não podes me cuia assim Ah, não Se não vais me deixar mal acostumar Assim vou me sentir Ah, poderosa Ah, yeah Rainha do amor Mais gostosa Ah, yeah Rainha do teu amor Amor, tu és exagerado amor É muito amor Poderosa Ah, yeah Ah, rainha do amor Baby, não quero mais que tu te afastes de mim Oh, yeah Não há problemas que eu não possa revelar a ti Tu nunca dás de um colo Quando chutas a colo Por isso é que tu me comandas Por nós eu oro Uh, 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 uh E eu me sinto perfeita Ah, ah, ah Amor, você me respeita Ah, ah E você me dá Como deve ser Como deve ser Eu vou te amar Ah, até morrer Ah, ah, ah Assim vou me sentir Ah, poderosa Ah, yeah Rainha do amor Mais gostosa Ah, yeah Rainha do teu amor Amor, tu és exagerado amor Ah, ah É muito amor Poderosa Ah, yeah Ah, rainha do amor